Música Música Hidati, 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 hidats, hidati, 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 Abertura 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 É um pequeno menino e se for oficínio Pelo mar, pelo mar, pelo mar É um pequeno vergonho, moreno, por si É um pequeno vergonho, mais um pequeno vergonho A minha vida mais feliz, meu amor A polha nasce da raiz esputou O sal armazenou Cadê meu agogão? Poder buscar o tempo pra me manter branco A praia na beca de meu avô Mandei mostrar o que já me mantém Eu sou por amar, sou por amar Querei assentar Eu me lembro de um marinho de conhecia O arco-íris nos meus sonhos E a noite como o dia Quando sou do calo que eu me sinto Nem pegar, nem deixar ficar O arco-íris nos meus sonhos Roda e venha mostrar Enquanto eu te peço na terra O arco-íris nos meus sonhos Aguas de cheiro O arco-íris nos meus sonhos O arco-íris nos meus sonhos O arco-íris nos meus sonhos E no praia eu vou andar mudando A forte do seu o que vem de mim O que vem de mim é pra... Ai, eu, 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 eu A noite é triste, meu pai, pai Eu sou do calo, eu sou do calo, eu sou do calo Foi o vento de um menino Que chocou no meu bichinho Pelo pau, pelo pau Pelo pau, pelo pau Pelo pau, pelo pau Pelo pau, pelo pau Maniglo maquimático És que ele não... Ou, ou ou... Apero pior, pelo pau, pelo pau Eu fico mais feliz, meu amor A folha nesse da raiz Esqu напрão O salto, uh,rendo Cadê meu avô? Cadê meu avô? Cadê meu avô? Vai deslustrar o tempo pra brincar de novo Tchau